Hoje eu vou te ensinar minha amiga a fazer um chapéu de verão, muito simples, muito fácil de fazer e eu vou disponibilizar 3 tamanhos pra você, infantil, feminino e masculino Ah, mas deve ser difícil de fazer, não, não é difícil de fazer não, é muito fácil dá pra você fazer vários aí, sair vendendo e ganhando aquela graninha no final do mês dá uma olhadinha como ficou na minha cabeça Ah, ficou muito bacana né? Quer aprender? Assista esse vídeo até o final Olá, tudo bem com você meu amor? Que bom, se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou Debbie Colombo, especialista em costura criativa Muito prazer E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal poxa minha amiga, se inscreva, sabe por quê? Todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no meu canal e todas as segundas-feiras, 21 horas, tem live ao vivo onde a gente vai poder bater um papo, se divertir, aprender e tem sorteio toda live Vai perder minha amiga? Imagina né? Por quê? Então se inscreva, deixa seu like e agora vamos parar de papo e bora lá pro passo a passo? Muito bem, vamos iniciar mais um passo a passo muito fofo que é o chapéuzinho três tamanhos, tá meu amor? Vai ter o tamanho P, M e G Este aqui vai ser o tamanho M Vou disponibilizar todos os moldes, os três tamanhos lá no meu blog Tá? Ó, são três partes cada tamanho Ok? São três partes Vai estar especificado Aliás, eu vou falar aqui no vídeo pra você quantas peças você precisa de cada um, tá? Eu já dei uma adiantada aqui, ó Tá vendo? Eu estou utilizando em tetela Deixa eu pegar aqui, ó Que é este material aqui É algodão, tá? 100% algodão E um lado ela tem uma cola Eu já ensinei aqui no canal Dei dica de como aplicar Então você vai lá, procura como aplicar em tetela E você vai saber como que eu fiz este passo aqui Tá bom? Muito bem Então, você vai cortar, ó Duas, uma vez este molde aqui Com a dobra do tecido, tá? Ele vai estar a metade E vai estar escrito Dobra do tecido E você vai cortar Uma vez na entertela E uma vez no forro Certo? Esta parte maior aqui Que é esta Tá vendo, ó? Também está pela metade E aqui vai estar escrito Dobra do tecido Aí você vai cortar Duas vezes na entertela E duas vezes no forro Tá certo? Com a dobra do tecido Na entertela E no tecido principal Tá, amiga? Ó Desta maneira aqui E esta parte também Duas vezes Tá vendo, ó? No tamanho do molde Porém No tecido A gente vai cortar Com uma margem De costura De Meio centímetro Um centímetro Tá? Ou 0,75 Conforme aí A sua máquina Então, ó Duas vezes nesse molde Duas vezes nesse E uma vez nesse Na entertela No tecido principal E no forro Que eu ainda Vou cortar Certo? Então O que que eu fiz? Já posicionei Todas elas No meu tecido Fiz a aplicação dela Na entertela Com o ferro Que eu já ensinei Aqui no canal Agora O que que eu vou fazer? Presta atenção Eu vou cortar Com aquela margem De costura De 0,75 0,5 Né? Que é o meio centímetro Em toda a volta Que seria a margem De costura, ó Tá vendo? Tô cortando Um pouquinho maior Que a entertela No tecido Aí Quando você cortar Todo ele Você vai cortar Desse mesmo tamanho No forro Então Você primeiro Aplica Como eu apliquei A entertela Depois Você pega Esse mesmo Parte E corta No forro Ó Tá vendo? Cortei Ó Um pouco maior Aqui tem Meio centímetro Tá? Tá vendo? Você vai fazer Isso em todas As peças Ok? Depois eu faço O restante Vai vir com Seu forro Ó Vai posicioná-los Aqui Estratégicamente Pra você aproveitar Bem Tá? E vai Riscar Do já Com a margem De costura Prestou atenção Nisso? Aí eu já vou Riscar Não mais com O molde No forro Tá? Eu vou Riscar Com A entertela E o tecido Já cortado Entendeu? Você vai Economizar O que? Tempo Aqui Ó Certo? Ó Você vem Riscar Já com A margem De costura Que você Acabou De fazer Então eles Vão Ficar Iguais Do mesmo Tamanho Tá? Ó Riscadinho Tá certo? Aí você vai Fazer duas Vezes Nesse Duas Vezes Nesse Menor E uma Vez No redondinho Aqui Vou Fazer Isso Aqui Tudinho Pra gente Não perder Tempo E já Volto Com tudo Cortado Com você Ok? Bom Ó Resolvi mudar O meu forro Que eu achei Que ia ficar Muito azul Né? Falei Não Deixa eu mudar Aqui o forro Pra uma cor Mais Contrastante Né? Pra dar Um efeito Bem bacana Então resolvi Colocar E ele combina Tá? Com a Com a estampa Tá vendo? Cabelinho da serinha É laranja Falei Ah O laranja Vai ficar Bem bacana Né? Que se não Ia ficar Muito azul Então Ó Que eu tava Explicando Pra você É o seguinte Amiga Depois que eu Cortei Todos eles Tá vendo? Já com a margem De costura Eu posicionei Todo mundo Aqui no forro Certo? E agora Eu vou Riscar Já com o tamanho Certo De cada um Deles Ó Então Você vai fazer Isso com todas As peças Já com o tamanho Certinho Elas vão ficar Iguais Tá certo? Fica muito mais Fácil Pra montar E você já Tem já O espaço Certo De cada peça Passando em cima Do seu tecido Isso ajuda Bastante Na hora De cortar O tecido Tá bom? Você economiza Né? Que é importante A gente economizar E é isso Ó Tá vendo? Eu tô riscando Já Com o tamanho Certinho Certo? Então Ó Vou fazer isso Em todas As partes Vou recortar Aí eu já venho Com elas prontas Pra gente montar Combinado? Muito bem Ó Tudo cortadinho Tá? Ó Duas vezes No tecido principal Duas vezes Na entertela Duas vezes No forro Uma vez No tecido principal Uma vez No forro Uma vez Na entertela E aqui A mesma coisa Ó Duas vezes Tecido principal Forro E entertela Certo? Então Agora A gente vai Começar A montagem Que é bem Simples Bem tranquilo Vamos reservar Essas partes Aqui Vamos reservar Essa daqui Que é a parte menor E vamos começar Pela aba Do nosso chapéu Vamos posicionar Direito Com direito Essa E esse também Como o meu É Liso Não tem estampa Né? Então Tanto faz Aqui ó Direito Com direito E vamos fazer Uma costurinha Pé de máquina Aqui Aqui E aqui Também Ok? Prontinho Ó Costurinha feita Dos dois lados E aqui também Certo? Agora é bem simples Ó Nós vamos abrir Assim Ok? Então Abrir assim Vamos colocar Direito Com direito Costurinha Costurinha Com costurinha Na parte Maior Na parte De baixo Aqui ó Tá vendo? Ó Coloca costurinha Costurinha Nessa parte Aqui de baixo Certo? Você vai alinhar Todo mundo Aqui Assim ó Costurinha Com costurinha Abre aqui As costuras Alinha bem E vamos Clipando Toda a volta Pra gente Poder fazer Uma costura Pé de máquina Certo? Dando retrocesso No início No final Ó Aqui as costurinhas Estão batendo Tá? Aí você vai Na máquina E faz Pé de máquina Tá bom? Não esquece Do retrocesso Ó Facinho Até aí Né? Ok? Então eu vou lá Na máquina Vou fazer a costurinha Aqui embaixo Certo? Toda a volta E já venho aqui Com você Ok? Ó Feita a costurinha Agora Pra não ficar Enrugando Aqui O que que eu vou fazer? Vou pegar a minha Tesoura de picotar Essa tesoura Você encontra Lá na Levoupe Tá? Tem cupom de desconto Vou deixar o link Aqui logo abaixo Nesse vídeo Ó Isso aqui Facilita muito Pra quê? Pra não Enrugar a sua costura Tá? Se você não tiver A tesoura de picotar Você vai ter que pegar A sua tesoura normal E fazer isso aqui Ó Certo? Em toda a volta Então Como eu tenho a tesoura Mas facilita muito mais O meu trabalho Eu vou Fazer com isso aqui Ó Então você vai fazer Isso toda a volta Ó Cuidado pra não pegar A costura Tá, amiga? Faz devagarzinho Facilita muito As ferramentas Corretas Tá? E todas as ferramentas Que eu utilizo Aqui no meu canal Você encontra Lá na Levoupe O cupom de desconto Tá logo abaixo Tá bom? Ó Feito isso Nós vamos virar Assim Ó Desse jeito E vamos passar Uma costura De pês-ponto Toda a volta Uma não Na verdade São quatro costuras Ó Pera aí Deixa eu ajeitar Se você quiser No ferro Passar Também ajuda Muito Tá? Alinhar aqui Bem essa costura Aí você vai passar Quatro pês-ponto Ó Um na beiradinha E outro com a distância Com o pé de máquina Certo? Eu vou lá fazer o meu E já volto aqui com você E você vai entender O que eu estou dizendo Ok? Minha amiga Eu vou dar um minutinho Bem rapidinho Aqui na pausa Desse passo a passo Sabe por quê? Eu quero te dar um presente Você aí Artesão e artesã Que tem aquela grande Dificuldade de vender O seu artesanato Eu já tive Hoje eu não tenho mais Mas eu tenho a solução Pra você Eu vou te dar um mini curso Gratuito com a Karine Otto São sete aulas Onde ela vai te ensinar De como vender O seu artesanato Não é bacana? Gostou da dica? Gostou, né? Pra você receber É fácil Basta você assistir Esse vídeo até o final Que lá no final do vídeo Eu vou te explicar Como você vai receber Combinado? Então, bora lá? Ó É isso que eu estava te falando Ó Tá vendo? Quatro Pês ponto Tá? Com distância É o pé de máquina Ó que fofo Que já tá ficando Ok? Muito bem Agora nós vamos partir Para Ou vamos reservar Essa parte E vamos fazer Com essa parte A mesma coisa Direito Com direito E vamos passar Uma costurinha aqui E aqui Pé de máquina No forro também Ok? Muito bem, ó Costurinhas feitas Só que agora Vai ser diferente Daquele Vamos reservar Essa parte Pra cá E vamos pegar Essa Certo? E vamos unir, ó Vamos abrir Vamos fazer o que aqui, ó Vamos achar O meio Dessa peça Aqui Ó Os quatro Cantos, tá? Ó Aqui Aí você dobra Aqui E acha o outro lado Coloca aqui Pique com pique Certo? Pra gente Pra gente montar A parte De cima Do chapéu Ó E aqui também Você acha o meio Aqui você vai unir Costura com costura E vai achar E vai achar o meio Aqui, ó Tá? Vai ficar bem mais fácil Na hora de montar Certo? Ó Vamos abrir E vamos colocar, ó Direito com direito Pique com pique E vai clipando Ou coloca o alfinete Primeiro coloca os quatro cantos Ó No canto de cá No canto de cá Assim, ó Aí aqui Então você une Primeiro os piques Aí o outro lado Fica mais fácil, tá? E agora sim Você vem E completa aqui, ó Vamos passar uma costura Toda a volta Dando um retrocesso Pé de máquina Tá bom? Ó Vou lá Vou lá fazer a costurinha E já volto aqui com você Ó Feita Você vem aqui E faz a mesma coisa Ó Tira o excesso Tá vendo? Olha como facilita Muito O picote Com essa tesoura Ela é maravilhosa Viu, meninas? Puderem adquirir Aproveita o cupom de desconto Tá? Lá tem coisas maravilhosas Ferramentas super úteis Para a costura criativa Tá bom? Todo o material que eu utilizo aqui Você encontra lá Tá? Esses clipezinhos aqui, ó Lindinhos Com borboletinha Coração Essa tesoura Maravilhosa De titânio Não perde o corte Nunca Ó Tá vendo? Agora vamos ver Se ficou bom Dá uma viradinha Amiga Para ver se as costuras Estão perfeitas Tá? Antes de você fechar O seu chapéu Ó Ver se tá tudo No lugar Não tá Tá vendo? Como é bom você rever Tá? Ó Aí você faz o que? Volta E passa uma costurinha novamente Tá? Então é sempre bom Antes de você fechar a peça Você ó Tá vendo? Vou lá arrumar e já volto Ó Certo? Já arrumei Ok? Muito bem É... Agora o que nós vamos fazer? A mesma... Vamos reservar Vamos fazer a mesma coisa com o forro Vamos encontrar o meio Certo? Encontra o meio dos quatro lados Encontra o meio aqui E também une em volta Certo? Ó Mesma coisa Tá? Não muda nada Certo? Ó Ok? Vai ficar assim Ó Tá? Então As duas partes já estão prontas Agora a gente vai unir todo mundo Muito bem Ó Você vai pegar essa parte aqui E essa Vai colocar direito com direito Vai unir aqui Costurinha com costurinha Certo? Vai clipar toda a volta E vai passar uma costura Pé de máquina Também Tá? Então, ó Clipa tudo Certo? E vai passar a costurinha Eu vou lá Fazer a minha Ó E já volto aqui com você Ok? Ó Certo? Fiz toda a costurinha Volta Vê se tá todo mundo correto Ó Esse M é bem grande Tá, amiga? Ó Ele é bem grandão Então Dá pra uma criança Bem grande Pra um adulto Também, tá? Eu acho que o P Ele é mais viável Pra criança O M E o G Já é mais pra adulto Tá? Então No P Você consegue Fazer mais infantil É Teve um lado aqui Que não costurou Aqui, ó Então, ó Aí você Tá vendo? Não costurou Aí você Vem E passa a costurinha De novo Pronto, ó Certo? Tá bem grande Esse M, hein? Então, ó P Infantil MG Pra adulto Tá bom? Esse aqui Tá bem grandão Mas tá lindo, hein? Bom Agora Vamos Finalizar O nosso Chapeuzinho Como? Nós vamos colocar Todo mundo Ó Vira assim Do avesso Vira do avesso E coloca Tudo isso aqui Pra dentro Ó A aba Toda pra dentro Assim Vem com o seu forro Direito com direito Ó Esse é o lado direito E esse é o lado direito Aí você vem aqui Põe aqui a costurinha Tá? Põe aqui Todo mundo aqui dentro Põe aqui a costurinha Aqui também Alinha as costurinhas Pra você se guiar Tá? Ó E vai Deixar Uma aberturinha aqui Ó Mais ou menos De uns 6 7 centímetros Pra gente Desvirar Tá? Ó Costurinha feita E ficou a aberturinha Aqui pra gente Desvirar Certo? Agora aqui Ó Você vai no ferro Passa Bem direitinho Certo? Alinha bem Pra ficar bem bonitinho E aqui Essa costurinha Você vai limpar Bem Vai pôr todo mundo Pra dentro Aqui ó Limpa direitinho O seu trabalho Tá amiga? Eu sempre digo isso Não entregue Seu trabalho Com linhas penduradas Por favor Tá? Aí você vai vir aqui Com ponto invisível Tá? Não dá pra você Ir pra máquina Não Tá bom? Aí você vem aqui Faz o seu ponto invisível Ó Vai ficar perfeito Tá bom? Depois eu faço o meu Pra não estender Muito essa aula Aí aqui ó Você vê que A costura ficou Aparecendo Você vem também Ó Com agulha e linha E faz também Um pontinho invisível Tá? Vai fazendo um acabamento Bem bacana aqui Tá? Não deixa nada Aparecendo Ó Eu tenho Uma coisa com linha Então eu tenho Tirar tudo Ó Tá bom? Então aqui você vai fazer Esse pontinho E tá pronto O nosso chapéu Ó Esse tamanho Ele tá pra adulto Que é o tamanho M O tamanho M E o tamanho G É adulto E uma criança já Grandinha Bem grandinha Tá? Agora o P É mais a área infantil Tá bom? Então você vê aí Tem os três tamanhos Pra você Tá? Mas aí você vê O tamanho Se você quiser diminuir O molde também Fica à vontade Tá? Ele tá disponível aí Gratuitamente pra você Tá bom? Aí você faz os detalhes Depois Enfim Usa aí a sua criatividade Combinado? Então é isso Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa um like aqui pra mim Se inscreva no canal Compartilhe E deixe seu comentário Meu amor Que eu adoro responder E eu vou te esperar No próximo vídeo Tchau E aí minha amiga Me conta O que você achou Desse passo a passo Molezinha, né? Muito molezinha Então deixa seu like Se inscreva Deixa seus comentários Compartilha Enfim Tudo que é de bom Pra ajudar esse canal A crescer A cada dia mais Eu trazer mais e mais Conteúdo pra você Toda semana Tá bom? Agora Debi Cadê o minicurso? Simples Fácil Basta você Clicar aqui na descrição Desse vídeo No link do meu WhatsApp Lá Deixar o seu nome Não esqueça De deixar o seu primeiro nome Pra eu saber Com quem eu estou falando E seguir três regrinhas Que é Se inscrever aqui no meu canal Que com certeza Você já se inscreveu Me seguir lá No meu Instagram Que também é super fácil E me seguir na minha fanpage Só isso E assim que eu ver Sua mensagem Minha amiga Eu já te envio Um minicurso Com as sete aulas Com a Carinhoto Combinado? Fácil, fácil, fácil E olha É um minicurso daqui Viu? Muito bacana Não vai perder Tá bom? Um beijo Muito obrigada por tudo E eu te espero No próximo vídeo